I know you've been through so much in your life Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos Estamos começando mais um programa Canal de Dança Brasil Quem procura dança passa por aqui Eu sou Luiz Melitão e olha só, hoje nós preparamos um programa pra vocês recheado de dança Olha só, teremos um concurso de Zouk através de sorteio Gincanas premiadas com muita distribuição de ingressos de cinema Dicas de bailes e eventos Teremos o quadro Dica do DJ Adivinha quem é o DJ? Pedro Pedrada do Rio de Janeiro Galerinha, fica mais um pouquinho aí com o baile O baile está começando aqui E já já a gente volta direto com o concurso de Zouk, tá certo? Fica com a gente É isso aí galera, muito bem Agora nós vamos ter o concurso de Zouk através de sorteio, beleza? Beleza? Como vai funcionar? Nós vamos sortear seis pessoas, sendo três casais, ok? O primeiro lugar vai ganhar cem reais em bebida para consumir no dia, ainda hoje, tá? E mais duas bolsas de viagens O segundo lugar vai ganhar o ingresso de cinema para cada um, tá certo? Fornecido pela LED Wave E o terceiro lugar vai ganhar a entrada VIP de hoje, tá certo? Então vamos lá ao sorteio Eggly Bean, por favor Me ajuda Vamos, ó Não é obrigado participar, tá? De repente quer desistir? Pode desistir, não tem problema Tira um homem para mim, por favor É o azul Aê Marcelo Márcio Milódia, é isso? Márcio Mil, cadê? Vem pra cá, vem pra cá Uma salva de palmas para o Márcio Aê, meu querido Uma menina A menina que vai dançar com você Chama-se Ana Cristina Lopes Cadê ela? Aê, vem pra cá Uma salva de palmas para a Ana Muito legal Agora olha só Vocês vão sortear a música que vão dançar, tá certo? Tira uma música aí Sem olhar, sem olhar Qual será a música que eles vão dançar? Mostra para a câmera lá Medo Bobo Do DJ Kaká Uhul Solta um pouquinho aí Solta um pouquinho pra gente ouvir Solta um pouquinho pra gente ouvir Não, não é agora não Calma, olha Já ia rolar um clima aqui, hein Põe ali o Você põe nela o número aqui atrás E ela põe atrás Estou de voz, eu reconheço Estou de medo e desejo Agora ela põe isso aí Calma aí Aguarda só um pouquinho aqui Que eu vou sortear mais, tá? É que ele me tira um cavaleiro agora Vamos lá É o azulzinho Tomara que esteja aqui nesse canto Que esse canto Ainda mais quem está de braço cruzado ali Marcos Viana Marcos Viana Ó, uma salva de palmas pro Marcos E o Marcos Viana vai dançar com a Wanda Rodrigues Foi embora? Então vamos lá Tira outra menina aí Olha, ia dançar com a Vandinha, cara Vandinha Azuqueira Você ia ganhar Mexe aí, Egli Mexe aí, hein Vamos lá Você vai dançar com a Gileicas Tem um G aqui antes, hein Já foi embora também? Ó, você também Vou te contar, hein Carolina A Carolina está aí Aê Muito bom Carolina, tira a música que vocês vão dançar Fica de frente aqui pra câmera Daltal da Anitta Solta aí pra gente Pode pôr no meio Põe no meio Põe nela e ela põe você aí Olha Bora, vamos lá Egli tira aqui mais um Cavaleiro A... Meu Deus A do... Quem traduz aqui pra mim? Gente Eu vou chamar pelo celular 983 Adolfo Adolfo Obrigado por... Adolfo Uma salva de palmas pro Adolfo Não consegui Vamos lá O Adolfo vai dançar Tira uma amarelinha aí Vamos ver Ele vai dançar com a Roseli Amorinha Cadê ela? Aniversariante Uma salva de palmas pra ela Beleza E agora não precisa sortear a música de vocês Porque foi a última que ficou, né? Deixa eu ver aqui Clímax Usher Solta aí DJ Vamos ver a música que eles vão dançar Caramba Que delícia, hein? Põe nele que ele põe em você Beleza, gente Então vamos lá O casal número um, por favor Aqui o casal número um Pode relaxar que vai dar tudo certo Por favor Pra essa câmera aqui pegar também, ó Aí Essa câmera pegar Pessoal Vai ser escolhido através de palmas Então prestem bastante atenção, tá bom? Pra depois vocês me ajudarem a escolher o casal vencedor DJ Preparou? Valendo! Bora lá! Um minuto, Jesus Um minuto É Nesse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu Pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Ver se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo, você foi um dos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo, você foi um dos bons amantes E aí, um minuto e meio Uma palma de palmas Lindo É isso aí Agora aguarda aqui, ó Aguarda aqui por gentileza Aguarda aqui O casal número dois, por favor Aí, isto Prepara Preparou Aí Valendo Vai lá Vem, vim, vim Vem, 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 vim El seu corpo Puedo ver La definición Se vê que Lo trabajar É motivación Le pedi Que me ayude Con una misión Que me llene entera de satisfação A mim me gusta quando vai a downtown Le pido que se quede aí enviciado Me dice, baby, estou interessado Se queres, ven e quédate a outro round A ela me gusta quando vai a downtown Me pide que me quede aí enviciado Le digo, mami, estou interessado Se queres, eu me quedo pra outro round Que me quede a outro round Tanto que me ha rogado Eu o tenho oficiado Eu te observado Não aguanta, se adapta Me dice, não quero que termines É um estereo, mas não de cine Em as noites, eu sou a que define Tudo o que vai acontecer A mim não me tem que mandar A mim me gusta quando vai a downtown Le pido que se quede aí enviciado Me dice, baby, estou interessado Se queres, ven e quédate a outro round Muito bom! Uma salva de palmas! Marquinhos de arma! Eu pego, hein? Olha, vamos lá, o terceiro, número 3 Preparados? Bem preparados? Vamos lá, DJ tá na agulha? Tá na agulha? Vamos lá, então? Valendo! Casal número 3 Roseli Adolfo Zeve, vai, tá na agulha? Feliz, ven eça a agulha? Oh, Musmar bi bull,하는 móvil Quando conseguimos atруж! E aí, diga, diga, que faça Aайza, até que tenha Prazer, olha, o terceiro, cara Mas o caso era,ID thêm Tchau. 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 Aí, ó, dá uma olhadinha. Tia Rô sempre caprichando, tá bom? Galerinha, então vamos lá, olha. É, o que que vale? Vale a energia que vocês levantarem agora e a quantidade de tempo, tá bom? Então vamos lá. Ali, deixa eu olhar, né, quem é o casal número 1, número 2 e número 3. Beleza. A salva de palma pra vocês. A salva de palma de vocês para o casal número 1. Uma salva de palma pra vocês, pro casal número 2. Aê, boa. Uma salva de palma pra vocês. Oh, caramba. Não corta não, hein? Uma salva de palma de vocês para o casal número 3. Aê, boa. Aê, vai o tempo também. Pra vocês dois, hoje vocês são VIP aqui, entendeu? Vocês não pagam nada. Uma salva de palma. Terceiro lugar. Agora aqui, né, aqui ficou aquela briga, né? Apa. 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 Uma salva de palma pro casal número 2. Aaaaaaah. Uma salva de palma pro casal número 3. Aaaaaaah. Vocês dois ganharam o convite da LED Wave de Cinema. Perfeito. Obrigado por ter participado. É. E vocês dois foram os campeões. Aplausos. Ganharam a bolsa e também cem reais na comanda pra gastar ainda hoje. Perfeito? Uma salva de palma. Cinquenta pra cada, beleza? É isso aí. Galerinha, agora olha só. Deixa eu falar uma coisa. Parabéns a todos os participantes. Muito obrigado. E agora nós vamos para o quadro Dica do DJ. A dica do DJ é Pedro Pedrada, do Rio de Janeiro. E ele vai indicar a música. Vai soltando aí, porque o nosso DJ de São Paulo é o Rô Ferreira. Tá? Eu quero todo mundo dançando a música dele. A música é o seguinte. Martinália. A música é da Martinália. E ela chama-se Contradição. Solta aí pra gente. Eu tô deixando o telefone do DJ Pedro Pedrada aqui embaixo. Tá legal? Muito obrigado por participar desse quadro. E todos vocês, por favor. Vamos dançar esse samba de gafieira aí? Vamos? Vocês dançam e eu continuo aqui. Enquanto eles curtem a dica do DJ Pedro Pedrada, eu dou uma dica de viagem pra vocês. Dagastur, venha com a gente em alto mar. Estreando o novo navio MSC Seavio. O navio que vai em direção ao sol. Poucas cabines disponíveis. Olha só a data. De 26 de janeiro a 2 de fevereiro de 2019. Roteiro, Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus e Ilha Grande. Para maiores informações, anote aqui embaixo o telefone deles. E aí, vá fazer essa viagem e se divertir muito. Dagastur, muito obrigado pela participação aí, ok? Aí, galera, chegou a hora da nossa gincana premiada. Então, olha só, eu vou fazer as perguntas, tá? Quem souber, por favor, venha até aqui e responda. Tá certo? O certo era fazer uma filinha aqui, ó. Quem quer participar? Ninguém vem fazer fila, olha só. Qual mês... A primeira pergunta, qual mês... Qual mês do ano tem 28 dias? Vamos lá. Vai lá, ó. Primeiro, vamos, gente. Cadê a pessoa? Fevereiro. Errou! Quem é o próximo? Quem é o próximo? Então, vem aqui. Eu. Todos. Ei, ganhou. Vai lá. Tira uma foto ali, rapidinho. Tira uma foto lá com ele, Ilhéus. Beleza, gente. Olha só. Se a gente perguntasse qual o único mês, aí seria fevereiro, tá bom? Então, vamos lá. A próxima perguntinha. Quantas letras tem a palavra samba de gafieira? Põe o reloginho aí. Cadê o primeiro? Bora lá. Treze. Errou! Quinze. Aê! Muito bom. Vai lá tirar o potinho. Vai lá. Vamos lá. Essa daqui é bem rapidinho, hein? Essa daqui é... Ó, essa daqui é da hora, ó. É, fale dois... Fale dois gêneros de dança dois que o cantor Luan Santana canta. Dois gêneros de dança. Zaneira e sertanejo. Aê! Ganhou o ingresso. Vai lá. Tira uma fotinho ali. Vamos lá. Olha, a quarta pergunta, tá? Vamos lá. Na dança dois, temos diversos gêneros. Eu vou falar nove e você fala apenas um. Zuki, salsa, sertanejo, samba rock, gafieira, forró, bolero, bachata, tango. E aí precisa falar só mais um. Merengue. Aê! Acertou! Tira a foto lá rapidinho. Galera, tá muito fácil, hein? Olha só. Olha só. Qual é o dia do próximo feriado nacional? E tem que falar o que que comemora, hein? Setembro? Ai, meu Deus. A independência... Bora, fala. A independência... Do Brasil? A independência do Brasil? Aê, tá certinho. Vai lá. Tira uma foto lá. Olha só. Essa daqui é fácil, hein? Tem um monte de gente que sabe, mas não vem até aqui, né? Timidez, hein? Ó. Procure embaixo da sua cadeira, procure embaixo da sua cadeira, que tem o ingresso. Já acharam, já acharam, já acharam. Pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. Pode vir aqui. Olha só, esse daqui... Você é muito sortudo, hein? Você tá sentado ali? Parabéns. Tira uma fotinha ali, rapidinho. Gente, é só falar assim, ó. Chão sujo, casa suja. Só falar isso. Corta. Você já foi, não pode. É, só um só. Você já foi também. Chão sujo, casa suja. Mas tem que falar rápido. Chão sujo, casa suja. Aê, agora sim. Aê, tira uma foto lá. Gente, esse é muito fácil, olha só. Qual é o gênero da dança 2 que se escreve com três palavrinhas? São três palavrinhas iguais, desculpa, querida. Três palavrinhas iguais. Tchau, 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 tchau. Aí, acertou. Mesmo assim, acertou. Sorte que você estuda dança, hein? Vai lá. É isso aí. Galerinha, olha só. Agora nós vamos para um quadro. Já acabou os ingressos, tá? Obrigado por terem participado. Agora nós temos mais um quadro da dança de salão, chamada Dica do DJ. Todo mundo sabe dançar samba de gafieira aí? Vamos lá. Pode vir aqui, por favor, quem sabe dançar samba de gafieira. Pega seu par. Vai lá. A outra dica do DJ Pedro Pedrada é a música Pode Parar, de Jorge Versilo. Solta aí para a gente ver. Beleza, hein? Beleza. Cai dentro, gente. Vamos dançar essa música aí. Vamos lá. Enquanto eles curtem a dica do DJ Pedro Pedrada, eu venho aqui falar para vocês sobre LED Wave. LED Wave, anuncie no maior circuito digital do país. Os painéis LED Wave estão presentes nas maiores cidades do Brasil. Em pontos estrategicamente localizados, onde há um fluxo intenso de pessoas. As estratégias de comunicação ganham força com alto poder de alcance e a cobertura nacional. Eu vou deixar embaixo aqui o link da LED Wave para que você possa conhecer mais. Tá certo? Fica um pouquinho aí mais com o baile, que já já eu retorno. E eu nem sou do Islã. Você quer ficar brigando. Mas é ruim. Prepare-se para dar um pause aonde interessar, porque a DR30 vai começar. Anota aí. Em Campinas, Campinas Dança Zuc. Em São Paulo, festa oficial do DJ Zé do Lago. Em Porto Alegre, curso de forró. Em São Paulo, forró com Rodrigo Basílio. No Meier, baile de agosto. No Rio de Janeiro, Mega Zuc. Em São Paulo, Zuc Norte. No Rio de Janeiro, Cestou no Subúrbio. Em Santo André, Zuc Nários Parque. Em São Paulo, One Zuc RK Pro. Em São Paulo, curso para professores. Em Guarulhos, baile à fantasia. Em São Paulo, inauguração MK Dança Jaime Arocha. E para finalizar, a nossa tradicional domingueira norte. E para você que tem evento no mês de setembro, já manda para a gente. Corre que a DR30 são apenas 30 segundos, ok? Aguardo aí. O telefone é 11-999-74-7759. Envia para a gente. Galerinha, chegou a hora de parabenizarmos os aniversariantes dançarinos do mês. Do Ceará, Jéssica Pacheco, do dia 14 do sete. Do Ceará ainda, Davidson Souza, de 14 do sete. De Brasília, Carla Valéria, do dia 3 do sete. E de Sergipe, Beth Soteiro, que ela faz no dia 9 do sete. Sintam-se todos abraçados por nós do canal de Dança Brasil. A frase bacana de hoje é... Enquanto a dança trouxer alegria, as nossas vidas, a tristeza não terá a sua vez. Legal? Bonita essa daí, hein? Galerinha, este foi o programa de número 39. Agradeço a vocês a paciência e a audiência. Curta e compartilhe. Ajude-nos a espalhar a dança por esse Brasil. Tá certo? Fique com Deus e até a próxima. Beijo! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro R$